Mas o nosso Deus, ele é um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz, essa é a confiança que nós temos nele, que tudo que lhe pedimos, sempre com a sua vontade, Deus ouve. Deus tem propósitos tremendos e planos maravilhosos para realizar na sua vida, mas você precisa estar dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz, Pai nosso que sai no céu, se eu te ficar, seja o teu nome, venha nós do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o nosso de cada dia, o Zai, o Senhor do Espírito, também é o Deus da provisão. Aleluia! Ele também é o Deus que enche a tua bênção.